Bom dia a todos, vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do São Francisco sobre a questão da operação dos reservatórios da bacia. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala por videoconferência. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom, Hugo Torraca, Mestor, Rafael. Obrigado, bom dia. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. É aqui em Recife, Giovanni e Luana. Ok, obrigado. Sem mig. Ok, deu para ouvir bem. Sem mig. Bom, sem mig ainda não se conectou. Chefe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pelas chefes, estamos Sonali, Daniela e Tiago. Até o momento. Ok. Bom, e agora, Inema. Bom dia, Joaquim. Presente aqui. Ainda não chegou o pessoal da Casa Civil. Acho que a gente está vendo as conclusões aqui. O dia de hoje, sem combustível. Mas espero que todos estarão aqui mais tarde um pouco. Ok, obrigado. O Marcelo está na outra sala. Marcelo. Marcelo, dê um alô, que eu estou lhe vendo. Bom, está lá também. Sergipe. Bom, Ivan, sem mig, já que você entrou agora, a gente está fazendo as apresentações. Bom dia a todos. Eu estou entrando para o visório pelo celular. Daqui a pouco eu ajusto o sistema normal. Ok, tranquilo. Bom, eu vou então citar os que eu estou vendo aqui com clareza. Agência Peste de Viso. Joaquim, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem, tá? Estou lhe ouvindo e vendo em duas salas diferentes, mas tudo bem. Ok. Vou sair dessa sala, então. É, tá. Ok. Bom, é... Vamos lá. Então, vamos seguir na ordem aqui. Eu estou vendo a professora Ivo Nilde. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Os projetos de irrigação vão começar pelo Jaiba. Priscila, a etapa 1, acho que não entrou, não. Se apresente. Bom dia a todos. Priscila, etapa 2 do projeto Jaiba. Ok. O Nilo Coelho. Bom dia a todos. Nilo Coelho e Bebedor Apostos. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Estão conseguindo me ouvir? Ok. O Ibama. Romeu. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Espero que estejam conseguindo me ouvir, que eu estou em Vistoria aqui perto da Força de São Francisco. Caso aconselhante, já temos. Ok. Não vai dar para ver e ouvir, tá? A Atra. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Que é o seguidor da equipe de assessoramento da Atra. Ok. Semadem. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Estão prontos aqui para fazer a apresentação. Ok. Codevat. Bom, a Marinha. Bom dia, senhores. É comandante Eduardo aqui da Marinha, comandante do Distrito Naval em Salvador. Ok. Obrigado. Bom, eu acho que percorri todos que estavam visíveis aqui. Vamos, então, para as pessoas que estão aqui na sala. Bom dia, Flávio. Bom dia, Flávio Codervassi. Bom dia a todos. Carlos Pinheiro da Codervassi. Bom dia, Luiz Henrique e Ana. Bom dia, Rodrigo e Ana. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Ana Paula Fierezzi, Ana. Márcio Nóbrega, Ana. Edmilson, Ana. Bom dia, Patrícia Anel. Reginaldo, o Inés brasileiro. Ok, a Semar, Chegip, se conectou. Se quiser dar o alô agora. Semar. Oi, bom dia. Está Napoleão aqui. E aí, você está chegando? Ok. Não, tranquilo. É só para ver se a conexão estava boa. Está perfeito. Está boa. Ok, obrigado. Bom, eu, antes de mais nada, queria agradecer o esforço que cada um teve que fazer no dia de hoje, né, em função de alguns problemas existentes, mas vamos tentar realizar a reunião da melhor maneira possível. Inicialmente, vamos pedir ao Semadem que faça sua apresentação sobre as condições climáticas verificadas e acenários para os próximos dias. Semadem. Joaquim? Sim. Bom dia, Joaquim. Marcelo da FAQ. Ok. Não, tranquilo. As apresentações foram enviadas? Nós já mandamos. Não, é só perguntas. As apresentações foram enviadas? Foram enviadas. Agora. Tá, tá bom. Porque aqui é a minha conexão. Ok, mas as apresentações foram enviadas. Inclusive, tem alguns... São três e-mails, tá? Ok, ok. Eu vou dar uma olhadinha. Obrigado. Tá. Bom... Bom... A Codevasti quer... Peraí, só um minuto. A Codevasti está querendo conexão. A quarta superintendência da Codevasti quer dar o alô? É, profissional de... Eu não tenho... Alô? Codevasti? Não existe som pra você, hein? Codevasti? Profissional de Paulo. Bom, ele quando tiver em condição melhor, a gente bota no ar. Então, sem mais tempo, por favor. Obrigado, Joaquim. Podemos ir para a próxima figura, a primeira? Que mostra que na última semana, até ontem, não houve chuvas importantes na bacia como era que estava previsto, até alguns pontinhos aí muito pequenos com precipitação, que no início da semana passada, na verdade, aquela frente fria que tínhamos comentado, mas chuva muito pequena. E não representa isso uma anomalia, como dá para ver no mapa da direita, a bacia permanece em branco, porque, de fato, o normal nesta época é não chover. Então, essa falta de chuva não representa, pelo menos, uma anomalia significativa. Na próxima figura, está a situação da bacia. Nós concentramos no último mês, mês de maio, a MLT 33. Choveu 9,8 até o dia 26. E, com respeito à semana passada, esse valor só aumentou menos de 2 milímetros. Então, realmente, choveu muito pouco nos últimos sete dias. Vejam que no ano hidrológico, choveu 700, arredondando aí os valores, quando a média de longo termo é 977. Ok, na próxima figura, nós temos a situação de hoje, hoje de manhã, uma situação típica de inverno, todo o Brasil praticamente sem nebulosidade. E o mais destacado é uma área com nebulosidade no extremo sul, aí da imagem de satélite, sobre o Chile, a Argentina. Essa é uma frente fria mais intensa. Essa frente, provavelmente, no próximo final de semana, deve chegar na região sudeste, perdendo força, mas muito dificilmente irá provocar chuva na parte interior da região sudeste. Então, a chuva, se acontecer, será mais litorânea. Não deve impactar muito, pelo menos de uma forma relevante, assim, a bacia do São Francisco. Essa é a situação mais importante, ou, digamos, o detalhe mais importante. Mas dá para ver que não há nebulosidade na maior parte do país. Na próxima figura está o mapa de chuva previsto, agora para os próximos sete dias. Vejam que aparece a região sul com precipitação associada àquela frente fria que deve avançar, mas depois para de chover. Então, na região do São Francisco, toda a área central do Brasil, na verdade, não tem previsão de chuva para os próximos sete dias. Essa frente depois vai se tornar litorânea. Vejam que sul da Bahia, litoral leste e nordeste em geral, tem condição de chuva, mas tem uma chuva muito litorânea. É o normal também nesta época. Alguma precipitação pode aparecer na parte baixa do São Francisco, mas não será precipitação relevante. Justamente na próxima figura está o detalhe, o recorte da bacia do São Francisco. Vejam, um, dois milímetros para dez dias. Então, basicamente, sem precipitação. Entremos assim, espaciais, a parte baixa, aí na região de Sergipe, enfim, pode ter alguma precipitação maior, mas será muito litorânea. A próxima figura é o recorte agora sobre Sobradinho, praticamente sem chuva, até os próximos sete dias, ou o modelo indica zero precipitação. E no trecho de Três Marias, mesma coisa. Não tem precipitação prevista para os próximos sete a dez dias, inclusive. E na parte meteorológica, a última figura é a próxima, que é a tendência para a segunda semana, e os dois modelos que nós utilizamos, o de cima do CPTEC-IMPE e o de baixo do NOA, o modelo GFS, os dois concordam no fato de não ter precipitação, pelo menos expressiva, prevista para a bacia do São Francisco. Essa previsão vai até o dia 10 de junho, próximas duas semanas, portanto, 15 dias, mais 15 dias, sem precipitação na bacia do São Francisco. Então, isso é do ponto de vista meteorológico. Vou passar a palavra para a Karine, que vai mostrar o reflexo na parte hidrológica. Bom dia novamente, pessoal. Estou focando somente na bacia de Três Marias, verificando a figura superior, que seria o acompanhamento da precipitação. No quadro ao lado, a gente pode ver que agora, no mês de maio, até o dia 27, choveu 14,5 milímetros, lembrando que a média histórica para essa bacia é de 34 milímetros. Na figura inferior, nós temos o acompanhamento da vazão. Vejam que a linha roxa representa o que aconteceu de outubro de 2017 até maio de 2018. Vejam que agora, no mês de maio, nós tivemos uma queda bastante acentuada nos valores de vazão. E até o dia 23 de maio, de acordo com os dados consistidos pelo ONS, nós estamos em torno de 151 metros cubos por segundo, que representa algo em torno de 64% abaixo da MLT. Vejam nesse gráfico que nós estamos chegando numa situação bem próxima dos valores mínimos já observados nessa bacia para o mês de maio. Na próxima figura, no próximo slide, por favor, nós temos o que seria a nossa previsão de vazão. Lembrando que aqui nós temos, para essa apresentação de hoje, nós temos apenas um membro de previsão de precipitação e um membro de previsão da vazão, que está representado pela linha vermelha. Como o Celute já falou, nos próximos dias nós não temos previsão de chuva nessa bacia, o que significa que as vazões podem ficar ali margeando o valor de 150 metros cubos por segundo, tendendo a um leve declínio lá nos próximos dias. Em termos de prognóstico, em termos de projeção de vazão para os próximos meses, no próximo slide, por favor, aqui a gente tem os cenários de vazão representados pelos cenários de precipitação. As linhas pontilhadas coloridas representam cada um destes cenários, sendo eles cenários de precipitações na média, acima da média ou abaixo da média, e um cenário de precipitações representando o ano de 2011. Nesse cenário de precipitações representando o ano de 2011, que nós chamamos de cenário crítico, o nosso modelo indica vazões na ordem de 120 metros cubos por segundo, representando em torno de 43% da MLT para o período finalzinho de maio até setembro, até o final de setembro. E no cenário de precipitações na média, nosso modelo indica vazões na ordem de 137 metros cubos por segundo, o que representa algo em torno de 49% da MLT para esse mesmo período. Vejam que mesmo partindo da situação inicial que nós temos hoje, que nós estamos muito próximos da média, dos mínimos históricos, o nosso modelo não indica vazões... Nosso modelo não indica vazões para os próximos meses que seriam mais críticos do que os mínimos históricos já observados na bacia para os meses de junho, julho, agosto e setembro. Mas para a gente ter um cenário um pouco mais próximo do real, a gente precisa ir acompanhando pouco a pouco a precipitação nesses próximos dias para confirmar esse cenário dos mínimos históricos. Essa era a nossa contribuição para hoje. Nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Bom. Alguém tem alguma consideração sobre essa parte inicial da apresentação? Não. Então, ONS, vamos partir para a sua apresentação. Vamos botar na tela. Quem vai fazer? Bom dia. Eu uso aqui. Tá certo. Então, tá na tela. Perfeito. Nós, como sempre, vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento na Bateia do Rio São Francisco, analisando o período de curto e médio prazo. O próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, destacamos aí o mês de maio, em termos de vazões naturais da Três Marias, com 34% da MLT, o que equivale ao terceiro pior de toda a série. Em termos de vazões incrementais, com 39% da MLT, é a quarta pior de toda a série. Destaca que a gente perdeu uma posição. Em termos de vazões totais da Sobradinho, 38%, que é a terceira pior da série. Então, a apresentação anterior, acho que era a quarta pior, né? Evasão total da Sobradinho, pior, né? Então, a gente também perdeu um ponto, né? Então, antes estávamos com a quarta pior série, agora com a terceira pior série. O próximo, por favor. Esse gráfico mostra as vazões verificadas da Três Marias, né? 2017, e a previsão para o finalzinho de maio e o mês de junho, tá? Em termos médicos, no período de 28 de maio a 30 de junho, a nossa previsão é que equivale a 147 m3 por segundo, né? A previsão do fechamento desse mês. E o próximo, por favor. Esse gráfico mostra o acompanhamento dos postos, do trecho médio, né? É destacando que realmente não tem chuva, né? Como o Semadém bem falou. E, contudo, teve o aumento das vazões dos postos, né? São Romão, São Francisco e a cascata toda. E aí, destacando esse aumento devido aos aumentos sucessivos de defluência de Três Marias que estamos tendo, né? Então, por exemplo, a vazão do posto São Romão, semana passada estava com 380 m3 por segundo. Hoje estamos com 429. A vazão do posto São Francisco estávamos, no dia 21, com 349 m3 por segundo. Hoje estamos com 450, né? Então, esse aumento na vazão dos postos devido à propagação da defluência de Três Marias, né? E, destacando também a afluência sobradinha, estamos com em torno de 460 m3 por segundo. Que é o traço cinza, né? Naquele gráfico lá. O próximo, por favor. E, se podemos ver, as vazões verificadas a incrementar o assobradinho, né? No ano de 2017, 2018. E a previsão, né? Para esse mês de final fechamento de maio e a previsão para junho. Tá? Então, os dois modelos, né? Que a gente sempre apresenta. O modelo CEPINS mais previvais. Bem próximo aos resultados do que seria só o CEPINS, né? Só a propagação dos postos. Então, né? A previsão é uma recessão, né? Como o desesperado para essa época do ano, né? Para os próximos dias. Próximo, por favor. Em termos de avaliação de curto prazo, prazo a perspectiva de armazenamento no dia 1º de julho. Próximo. E as defluências consideradas, né? O período médio, né? A defluência média desse período. Foi 209 médicos por segundo. Destacando hoje, né? Tá previsto, né? Um aumento para 185. Távamos com 165 a defluência de Três Marias. Uma perspectiva de aumento de hoje para 185. No dia 5 de junho, deveremos ter também um outro aumento para 205. No dia 16 de junho, para 225. E depois, só no dia 2 de julho, para 245 médicos por segundo. Então, essa é a perspectiva de defluência de Três Marias para as próximas semanas, né? E a vazão assobradinha ou defluência média em torno de 650 médicos por segundo. Visando sempre aquele número de 20, 20 e alguma coisa, né? Em Itaparica. E a defluência de Xinguó, né? 599 médicos por segundo. A defluência mensal, né? O período todo o tempo analisado. Destacando, né? Sábado e domingo, 550. Sábado e domingo, feriado, né? Com 550 médicos por segundo. E nos dias úteis, 620 médicos por segundo. Esses números, em termos médios, né? Desse período de 28 até o dia 30 de junho, chegamos à defluência média de 599 médicos por segundo. Próximo, por favor. Isso levou ao armazenamento que a gente está vendo aí, né? Três Marias deverá sair de 49,4 para 47,71. 47,7, né? Mesma coisa. Sobradinho, deveremos sair de 37,2 para 35, né? E Itaparica de 22,1 para 22%, né? Mantendo, né? Na verdade, né? Itaparica mantendo. Sobradinho com uma leve caída, né? E Três Marias também. E aí, destaco também, só esse é o primeiro mês que a gente usa esse mês de junho, né? Antes, com previsões de curto prazo, né? Antes a gente utilizava ele como as simulações, né? Com o histórico, né? Não era defluência prevista no PMO. E aí, cada mês a gente vai entrando, né? Com uma nova perspectiva, com previsões mais atualizadas, né? Agora, ir para Três Marias praticamente não teve a diferença, né? Analisando as simulações apresentadas na semana passada para essa semana. E Sobradinho teve uma pequena diferença pela essa mudança, né? De metodologia, vamos falar, né? Esse mês de junho, a forma de simular dele era um pouco diferente. Mas o Hugo já já vai mostrar os próximos. O próximo... Hugo, aí, só para terminar, em termos de acompanhamento da defluência de Xinguó, né? Começamos aquela operação no dia 1º, na verdade, dia 2º, porque o primeiro foi feriado, né? Então, permaneceu com uns 550. E dia 2 de maio, então... E aí, depois daquela... Tivemos aquela questão final de semana, né? Que tivemos aquela redução na questão da geração eólica. Mas, durante a semana, a gente pode ver aí nesses gráficos que tivemos o patamar normal de operação, né? Em termos de... A defluência entrando na segunda máquina, né? Atingindo 690 médicos por segundo e depois retornando aos patamares normais. E destacando aí que esse sábado e esse domingo também não tivemos nenhum problema nesse final de semana. E tudo correu, né? Como previsto e a defluência ficou no patamar de 550, médicos por segundo. Próximo, um favor. Aquele gráfico era patamares de meia e meia hora. E esse aí mostra as defluências médias diárias, né? E aí destacando mais uma vez o que a gente falou, né? Sobradinho, permanecendo sempre com 650, 660 em termos médios. Xingou esse final de semana com 550 e durante a semana no patamar de 720. Era isso em termos de curto prazo. O Hugo continua com o médio prazo, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Continuo agora com o médio prazo. Como a Ana falou, então agora o curto prazo está indo até julho. Então as afluências para o médio prazo são de julho a novembro. Onde continua rodando modelos mágicos, com pior ano de precificação, que é o ano 2007. E para esse período, julho a novembro, deu uma afluência média de 84 m³ por segundo. O que representa 27% da M&T. Para as defluências, a gente utiliza as defluências propostas informadas pela CEMIG. Ela não teve alteração essa semana, então são as mesmas defluências da semana passada. Próximo slide. Então, aqui está a evolução dos armazenamentos de Três Marias para o período de julho a novembro. Para esse período de julho a novembro, a defluência média fica em 265 m³ por segundo. Em meio do período, tem aquela discretização que a gente já apresentou anteriormente. E a gente tem uma previsão de fechar em 30,6, um pouco acima da curva de 30%. Bem acima dos 8%. Semana passada, dava fechão um pouquinho abaixo. Essa semana, com a mudança do mês, acabou fechando um pouco acima da curva de segurança de 30%. Próximo slide. Para Sobradinho, a gente continua usando, para Sobradinho e Taparica, a gente continua utilizando o histórico, a pior defluência do histórico, que é o ano de 2017. E no período de julho a novembro, dá 286 m³ por segundo, que representa 31% da MNT. As defluências, a defluência de 600 xingó, que representa um pouco acima em Sobradinho, como a gente mostrou semana passada. Próximo slide. Então, aqui está a previsão do armazenamento. A gente tem uma previsão de fechar em 17,1. Também um pouco acima do que estava prevendo semana passada, que era em 2016, devido a essa troca de mês, que a gente trocou o pior junho do histórico por um junho previsto no PMO, que não é o pior junho. Então, a gente tem esse ganho aí de 1% no Renanamento Sobradinho, bem acima dos 2,8% que a gente fechou ano passado. Bom, era isso. Agora o INS coloca à disposição para alguma dúvida. Ok. Bom, eu vou abrir, então, para a Sembigue, para perguntar se tem alguma consideração adicional. Só ressaltando que vocês estão num processo de abertura de Três Marias, no sentido de recompor as perdas provocadas pela recessão dos rios. Então, se você pudesse só dar alguns números, era interessante para os próximos dias. que, de alguma maneira, já foi falado pela ONS, mas você tem esses números que você pode repetir. Joaquim, é isso mesmo. Hoje, às 9 horas da manhã, nós fizemos a aumenta de geração para 75 MB, que equivale a defluência de 185 MB por segundo, conforme o nosso programa que a gente tinha impactuado já há algum tempo atrás. A gente sempre opta por fazer, para a gente colocar na data de hoje, 28, mas a gente sempre escolhe fazer isso por volta das 9 horas da manhã, justamente para os defeitos da variação de nível e de usante e eventuais riscos ali para a comunidade, apesar da gente estar sempre avisando todos os interessados. Eu gostaria só de ressaltar que, hoje de manhã, nós fizemos uma rodada do modelo e, talvez, ainda hoje ou, possivelmente, amanhã, a gente já deve estar entrando em contato com a ONS para poder atualizar esse cronograma. Talvez a gente precise antecipar um pouquinho o próximo aumento de defluência, que antes estava previsto para o dia 5 de junho, como a Luana comentou. Talvez a gente tenha que antecipar um pouquinho, nós ainda estamos calibrando o modelo para poder ver a data, mas, sei lá, talvez nos dois, três dias a gente precisaria antecipar isso aí. Mas, porque isso por causa, justamente por causa desse regime de recessão, que a gente está sempre ajustando aí em relação ao previsto e verificado. Mas, se a gente medir os números para hoje, possivelmente, nós vamos ter para amanhã de manhã e a gente atualiza ao longo dessa semana ou até mesmo na próxima reunião com vocês. Ok. Muito obrigado. Bom, então, todos vocês estão conscientes que está no processo de abertura, no sentido de atender a todos os usuários no trecho ajusante. Isso, de alguma maneira, favorece, por exemplo, a captação em pirapora e esse tipo de coisa que vinha sofrendo nesse primeiro período do ano, né? Bom, chefe, tem alguma consideração sobre a operação em si que a ONS está fazendo? Ou sobre aquela questão de como vocês estão se comportando com relação à operação sazonal de dias úteis de uma maneira, fim de semana ou de outra, se vocês quiserem complementar essa oportunidade. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Não, no momento a gente não tem nenhuma consideração adicional, não. Foi colocado pela ONS. Ok. Então, nesses últimos dias não teve nenhum efeito externo que tenha alterado a programação normal, né? Não, foi tudo de acordo com o programado, exatamente. Ok, é isso. Bom, então, é uma notícia boa. Eu abro agora o IGAM, se tem alguma consideração a fazer com relação à apresentações do ONS e do Semadem. Bom, o IGAM caiu. O INEMA, INEMA, Bahia. Não, nenhuma observação, Joaquim. Ok. Marcelo, se quiser complementar o INEMA. Não, sem observação. Não, ok, está tudo tranquilo, Joaquim. Ok. Marcelo, fora agora. Alguma observação adicional? Eu confundi, desculpe. Não, sem observação. Ok. Sergipe? Sergipe? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Joaquim, eu só te diria que, se possível, a gente voltasse também a apresentar essas projeções da ONS, considerando a média dos últimos cinco anos, porque é importante no processo de entendimento, de diálogo, aí, essa média dos últimos cinco anos que deixaram de ser apresentadas. E lhe informar que, hoje cedo, eu encaminhei para o seu e-mail as informações da ADESA com relação ao monitoramento da qualidade da água, como vocês haviam pedido na semana passada. Nós estamos aqui com um representante da ADESA que, se precisar de algum esclarecimento, ele pode dar esses esclarecimentos no momento oportuno. Obrigado. Ok. Bom, então, tem duas coisas que você coloca. A primeira é botar a média dos últimos cinco anos, no sentido de viver uma projeção não tão pessimista. Mas, ok, a gente está com o terceiro pior ano, né? Então, vamos botar, mas é que eu quero dizer o seguinte, a gente tem feito como o cenário mais desfavorável, mas nada impede que a gente possa praticar no gráfico informações de outros cenários, né? Então, vamos botar só para ter uma referência, mas entendidos que a projeção que nós estamos adotando, como estamos adotando em todas as bacias, é o pior cenário, o cenário mais desfavorável, tá? Mas vamos colocar assim, eu vou pedir ao ONS que, na próxima apresentação, bote a média dos cinco piores anos, tá? Combinado, Joaquim. Dos cinco últimos anos, não, cinco piores não, dos cinco últimos anos, tá? Que entrando agora no período seco, vai ficar muito parecido, né? Porque a gente entra, quando entra no período seco, essa dispersão fica muito menor, né? Mas, pediria que você colocasse os cinco últimos anos, né? Não é cinco piores anos, cinco últimos anos, tá? Ok, cinco últimos. Ok, bom, quanto à segunda parte, vamos deixar para assuntos gerais, essa apresentação que a DESO pode fazer sobre a questão de qualidade de água lá na captação e no bairro São Francisco, tá? Então, se vocês pudessem aguardar só um pouco, nós colocaríamos uns assuntos mais de natureza geral. Bom, Alagoas não entrou. Alguém... Bom dia, Joaquim. Gustavo Carvalho, da Femada Alagoas, tô aqui. É porque eu não tô lhe vendo aqui, desculpe, você tá, eu não lhe apresentei antes. Então, faz, você tem alguma consideração adicional a isso? Não, 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 Joaquim, por hora não tem consideração nenhuma a fazer, não. Tá certo, me desculpe, me perdoe, porque eu não tava lhe vendo aqui. É que você não tava lhe vendo aqui, que você tá só com o microfone, né? Ok. Bom, é... Então, vou abrir aí, então, para os demais participantes. Alguém gostaria de comentar sobre a apresentação do ONF e Semadem agora, nesse momento, antes de entrarmos em outros assuntos? Não. Então, pronto. Então, é... Passada essa fase das duas apresentações, Alguns assuntos ficaram pendentes da reunião passada, tá certo? Pendências essas relativas principalmente à questão do Dia do Rio, tá certo? Mas, para não prejudicar a apresentação da DESO sobre a situação de qualidade de água, eu, antes de abrir a discussão, reabrir a discussão do Dia do Rio, eu pediria à DESO, se fosse possível, comentar os slides que encaminhou para a ANA e que nós reencaminhamos para todos. Então, vou botar na tela as apresentações da DESO e gostaria que, se possível, que alguém comentasse os dados. Tá na tela, tá? Tem um quadro. Quer começar pelo outro? Não, veja, é... Quem vai apresentar, fazer a apresentação, é o Giovanni, que é o diretor do... Gerente de qualidade da água da DESO. Então, eu vou passar para ele e ele vai fazer esse comentário e a gente vai ficar apresentando os slides, tá ok? Ok. E, quando for necessário, é só pedir para passar, que nós passamos. Tá, 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 tá. Ok. Pode pôr na tela, Joaquim. Não está na tela aqui. Agora sim. Tá, agora. Agora sim, pronto. Agora sim. Sim. Bom dia a todos. O que foi solicitado em relação à qualidade, a gente colocou nos slides, simplesmente o que está nos causando em relação à qualidade da água é a questão hidrobiológica e a questão de você ter que fazer esse acompanhamento, porque, principalmente nos últimos anos, nos últimos meses, né? e, assim, de dia a dia anos, a qualidade da água em relação à nossa captação principal na Vitora do São Francisco, no município de Procriar, nós não tínhamos a presença de cianobactérias. E, infelizmente, esses dados, eles, nos últimos meses, ele faltou a chegar, como vocês estão observando aí, um valor de 31 mil células. E isso, na barragem de Xinguó, ela tem uma... tem no próximo slide, tem aí, que eu separei como sendo barragem lá em Xinguó, e na nossa captação principal, na Vitora do São Francisco. Então, vocês vejam que, de 2015, a gente vem fazendo esses acompanhamentos, e ela subiu consideravelmente, até agora, em 2018, chegando a um número de 118 mil. Isso está fazendo com que a gente tenha que fazer, semanalmente, esse monitoramento, né? Agora, o pior de tudo é a gente ter que fazer esse monitoramento semanalmente em toda a extensão do São Francisco. Então, vocês vejam a distância entre Xinguó e Procriar, a gente está encontrando hoje cerca de 31 mil. Por exemplo, isso vai perdurar por muito tempo? Nós não sabemos. Agora, o custo está ficando muito alto, né? E nós não sabemos, na realidade, eu não posso dizer a vocês o porquê disso que está ocorrendo. Mas, são dados que a gente vem monitorando e vem nos causando preocupação. O número de xenobactéria, para a gente, quando você tem um número elevado dessa natureza, a tendência é a gente monitorar a parte também de xenotoxinas e ficar em estado de alerta. O que nos está causando, a nossa preocupação, são basicamente esses pontos hidrobiológicos. Quanto aos pontos estéticos, não houve mudança sustentiva, a não ser do ponto de vista organoléptico que houve uma mudança próxima da pós, né? E quando há chuvas com o nível do rio baixo, houve um problema que todos os senhores já sabem em relação à nossa captação e que causou problemas à unidade de fertilizantes nesses rios. Mas, para a companhia de saneamento em si, não houve nenhum prejuízo. É isso aí. Só uma pergunta. É que você está botando esses dados de qualidade no rio, no lago, esse tipo de coisa. Só para a gente ficar claro, o que a gente tinha pedido, que talvez você tenha com mais facilidade. Nós tínhamos pedido a questão de a água que você está tratando na ETA, lá de Aracaju. Então, se você pudesse, na próxima reunião, trazer, na verdade, a gente queria ter conhecimento da qualidade da água bruta que você está tratando na ETA de Aracaju. Está certo? Porque essa, para nós, é muito significativa, que é o principal usuário da bacia. Essa parte da cianobactéria, de alguma maneira, está sendo acompanhada pelo Ibama e pela CHESP no rio, né? Então, essa parte no rio é um diálogo que vai acontecer principalmente com esses dois atores, com o Ibama e com a CHESP. Mas nós gostaríamos de ter uma noção da qualidade de água bruta que está chegando na ETA de Aracaju. Se você pudesse, na próxima reunião, trazer. Essa parte, quantos, eu digo, são parâmetros estéticos que nós temos, por exemplo, para você, turbidez, por... Isso não causa muita diferença, não. Não vem causando diferença, não. Ao contrário, se você tem o volume como estava anterior, a qualidade desses parâmetros para a estação de tratamento, nós temos condições de tratar automaticamente. Agora, imagine você com o número de... O que esse número está representando aí, que eu estou colocando, a hidrobiológica, vai influenciar diretamente no nosso tratamento, nas estações, sim, lá em Aracaju. Sim, então eu queria que você pegasse esse número lá em Aracaju. Pronto. É porque a discussão desse número vai começar a ter discussão sobre como você está fazendo a coleta, em que horas, em que nível está. Então, vai ter outras discussões que venham em cima disso. E na estação, não tem discussão sobre isso. É onde você está tratando. Então, se você apresentar isso, era fundamental para a gente, é onde você está tratando. Está certo? Porque efetivamente, a água que está sendo tratada... Nós tivemos esse problema, por exemplo, na ETA do Guandu, e ele nos apresentava todos os dias os dados da água bruta que ele estava tratando, antes do tratamento. É isso que é o que nós estávamos querendo, para ter uma ideia precisa. Porque aí não depende de discussão de que horas tratou, pegou, acoletou, como foi feito, isso tudo mais. É uma amostragem num local adequado para ficar acompanhando, né? Então, é complementar isso. O que você apresentou, ok. Mas, se você pudesse apresentar o dado da estação de tratamento. Tá? Tudo bem. E Aracaju, a gente... Ok. Na próxima semana, a Zéjo apresenta, viu, Javi? Isso, claro. É por isso que eu estou dizendo, não vamos pedir hoje. É só porque foi questão de entendimento, tá? Mas isso que foi apresentado é importante e acende um sinal de alerta para todos, principalmente para a questão do Ibama e a Chess, sobre esse acompanhamento das cianobactérias, né? Aí vai ter uma discussão entre vocês e eles, de como é a coleta, em que horas foi feito, como é feito e com que frequência é feito. Então, esses dados vocês podem discutir individualmente com o Ibama e com a Chess, tá? Bom, tem mais alguma apresentação? Ok. Então, vamos partir... Obrigado, então, a Zéjo. Então, vamos fazer a discussão agora, reabrir a discussão do Dia do Rio. Tá certo? Doutor Rodrigo está aqui, é o nosso pertenente de regulação. Ele gostaria de fazer uma pergunta antes de entrar na questão do Dia do Rio. Doutor Rodrigo. Ailton, é sobre a captação de Brejo Grande, se alguma alternativa foi buscada pela Deso. Não, o... Rodrigo, é, não. A gente só... Saramena chamou a abastecida de um carro-pico. Enquanto a gente não conseguiu o recurso, existe um projeto de abastecida através de Brejo e Saramena, mas, normalmente, ele não teve a função de fazer. Pela informação. Bom, então, vamos voltar para a questão do Dia do Rio. Inicialmente, eu vou dar oportunidade ao Distrito Nilo Coelho a comentar, porque, como eles não tinham visto a nossa apresentação, e nós colocamos algumas considerações em relação a dele, eu vou dar essa oportunidade ao Nilo Coelho e ele gostaria de comentar sobre o Dia do Rio novamente. agora, com as informações das nossas apresentações anteriores. Então, Paulo, se você se sentir à vontade, esse é o momento. Joaquim, a Mauri, bom dia. Após a gente fazer uma leitura do material apresentado pela Ana, na semana anterior, que hoje faz 15 dias, buscar também ver os nossos dados da nossa planilha. E o Paulo também fez contato com o doutor Rodrigo. E, realmente, quando nós aqui atualizamos, ou fizemos uma... Abrimos uma coluna na nossa planilha e jogamos a retirada da água mês a mês e subtraindo pelo volume de 270 metros pela vazão de 297 metros de água por segundo 12 horas junho e julho e 24 horas novembro, agosto a dezembro realmente há uma subtração de 667,2 milhões de metros cúbicos. E, quando a gente vai para uma coluna com esses volumes acumulados, tirado também da planilha acompanhada, apresentada pelo ONS, e vamos usar a tabela da CHESS, realmente a gente chega a uma subtração de água do São Francisco da hora 238, porém, próximo ao que foi apresentado pela Ana. A Ana está um pouco diferente do que a Ana usou 24 horas e a partir de maio, depois a partir de junho, mais, sempre usando 24 horas. A gente estava solicitando só 12 horas, junho e julho. Por isso que deu 667,2 milhões. Então, o percentual que vai subtrair o dia do Rio, pelos nossos cálculos que é aproximado com hoje de vocês, é dessa ordem de 2,31, 2,40% da água que vai ser subtraída do volume de sobradinho. Com isso, os números são esses, está certo? Em termos de percentual. Agora, quanto a nossas argumentações a respeito dos demais problemas que nós temos enfrentado nesses últimos anos, quando nós respeitamos os irrigantes do dia do Rio sem usar na quarta-feira, realmente, tem esse impacto na agricultura, como foi dito na última reunião. eu também acrescentaria, aproveitando a oportunidade, mais um dado. É que o nosso projeto de irrigação localizada, os projetos de irrigação por gravidade, os projetos de irrigação por aspersão, eles são feitos e projetados no limite de se usar água durante seis dias, calcular a demanda da cultura para 30 dias, mas quando vai usar o projeto do material para trabalhar na agricultura, aplicar água em 26 dias, demanda de 30 aplica em 26 dias. E o sistema de irrigação localizada, nós trabalhamos com 18, 20 horas. Então, por quê? Porque isso aí fica uma reserva no solo para cobrir o domingo. Quando vai para o limite de não poder mais usar além das 20 horas, por questão de FCE, de aspectos financeiros da conta final do mês, respeitando as 4 horas de horário de pique, então a gente entra em uma defasagem econômica. Quem quiser usar, usa, porque não é proibido, porém que tem um custo muito alto. A gente tenta sair desse custo alto porque nós que fazemos agricultura não temos garantia de preço de venda, mas mão de obra sobe todo ano e também todos os insumos sobem todo santo dia quando a dola tem alteração de valor. Até a proposta que a gente pegava com 30 dias agora é a proposta de 24 horas. O dólar subiu, sobe isso e depois não baixa. Então, diante de tudo isso, nós temos um aspecto econômico e também um aspecto financeiro. A agricultura realmente tem passado uns dias que não são fáceis pela baixa demanda, os nossos preços realmente não têm subido, têm caído e os custos têm aumentado. Por isso, a gente tem que ter um impacto disso e se perder ainda qualidade e produtividade em função de mais de sacrifício. Fica aí para essa nossa discussão e ver esse nosso apelo realmente de esse impacto agora com a posição de 17,1 para 1º de dezembro. Se nós subtrairmos esses 2,40, a gente vai chegar aí com 14,7, 14,8 no lado de sobradinho, próximo dos 15% como meta lá atrás era 10 e foi subido para 15, então estaria dentro de uma margem sem nenhum acho que maiores consequências. É um consumo? É. Assim também como esse consumo de aumentar de 150 para 690 média de 140 metros cúbicos dia úteis de 1º de novembro de 1º de junho até 31 de dezembro realmente tem um consumo da ordem de 1 bilhão de metros cúbicos que basicamente o nosso consumo seria menos em torno de 0,40% em relação a essa água que está produzindo energia e também indo para o mar que de 550 está em média de 600, 600 e alguma coisa está certo? Então dessa maneira é que nós e diante desses argumentos é que nós queremos solicitar a análise por parte da ANA do IBAM e de todos que fazem esse fórum de debate e nos conceda uma mudança de resolução ou uma reparação na resolução em que esse dia do Rio seja reduzido para 12 horas de junho e de julho e a partir de agosto a 10 dezembro nós fiquemos sem o dia do Rio para melhorar a situação da nossa agricultura irrigada do semelho nordestino por enquanto é isso Antônio Ivaquim e obrigado e dizer ao senhor o seguinte é que quando a gente apresentou a primeira planilha não conhecia a de vocês a que a ANA tinha apresentado e a gente não fez com os valores acumulados quando a gente fez abriu uma coluna e colocou o valor acumulado bateu com o número de vocês se contou se teve algum constrangimento nós pedimos desculpa não foi isso o propósito em nenhum momento de confrontar nada com a ANA nada com ninguém nós estamos aqui para ajudar e ser ajudado por todos que fazem esse fórum de debate e agradecer sempre esse trabalho que a ANA fez que o Ibama fez que todos fizeram que hoje a gente está nessa posição de prever um final de ano com 16, com 15 com 17% que anos anteriores nós não tínhamos nenhuma possibilidade porque estava com muita que você leu uma gente saiu de 1.300 para 1.000 para 1.800 para 1.700 chegamos a 550 e todos nós fomos salvos todos nós demos a cota de sacrifício o baixo com a água com a qualidade que estava chegando e nós com esse dia do rio subtraído e a energia também que teve que vir de outras fontes de outras regiões porque realmente a nossa água não dava para fazer atender a tudo e a todos a contento mas hoje como tem uma luz nesse nosso túnel que a toda custa nós fizemos ele acontecer e parabéns eu acredito que a Ana encabeçando o coordenador de todos nós e só temos a dizer que nós estamos com 2018 salvo agora a gente queria salvar também mais um pouco a nossa agricultura por enquanto Joaquim muito obrigado a todos obrigado quando eu dei imagem a vocês apresentarem exatamente por isso porque eu acho que o que faltou na reunião foi vocês terem conhecimento da nossa apresentação anterior e tudo mais então não foi nenhum sentido de chegar e dizer assim ah eu não disse que você errou não o sentido não foi esse foi muito mais vocês mesmos estarem conscientes que aquele número que foram apresentados eram os números que exprimiam a realidade das simulações bom eu tenho só uma consideração a fazer para todos entenderem que eu acho que vai ser importante antes da discussão eu vou botar a apresentação do ONS só um quadro e explicar em cima desse quadro tá esse quadro aí quando o ONS faz essa apresentação e eu vou depois pedir ao ONS para confirmar isso ele não leva em conta o dia do Rio ok o que significa não levar em conta o dia do Rio quando nós colocamos o dia do Rio em vez do reservatório descer ele sobe é o contrário é essa apresentação aí é se não existisse o dia do Rio esse seria o comportamento do reservatório tá certo com o dia do Rio isso tem um ganho adicional que a gente mostrou aí que tá na faixa de o nosso número é 2.8% a mais tá certo mas é a mais então não é a menos essa água esses 2.8% ele potencialmente era o aumento que teríamos se o dia do Rio acontecer todas as quartas-feiras nas condições que nós fizemos a resolução tá certo então esse é um ponto que vem beneficiar a todos quer dizer até colocando isso pro próprio projeto Nilo Coelho que tinha colocado que era pra tirano não na verdade o dia do Rio ele soma a o que foi projetado pelo ONS ONS se vocês pudessem reforçar essa tese agora da simulação de vocês que não leva em conta o dia do Rio por favor é isso mesmo a gente não considera o dia do Rio essa simulação é usando o uso consultivo que a gente tem oficial do setor elétrico se não ver o dia do Rio então é nosso uso consultivo é acordado junto com a ANA ele é público para o setor elétrico todo usado para toda parte de planejamento e a gente não mexe nele a não ser que tenha alguma mudança tenha um processo mais longo então pra toda uma simulação oficial a gente não considera o dia do Rio ok então significa isso significa que e vamos fazer uma apresentação a ANA vai fazer uma apresentação detalhando a questão do dia do Rio vai fazer eu acho que duas apresentações mas ela é mais favorável a esse número quer dizer esse número que está sendo apresentado é o número sem dia do Rio e o que nós vamos apresentar são as considerações considerando o dia do Rio tá certo então isso é bom para todos entenderem no sentido de como o dia do Rio entra aí se nós pensássemos em 2.8% que é mais ou menos o que se economiza e o que chegou o reservatório no ano passado em 1º de dezembro do ano passado certo em 1º de dezembro do ano passado vocês têm o número de quanto foi que o reservatório estava no ano passado o reservatório o ano passado só pegando o número do ano passado quanto nós estávamos no dia 1º de dezembro do ano passado para você ver a importância que foi o dia do Rio o ano passado nós estávamos eu quero o número mais ou menos correto mas a Chess pode pegar também no dia 1º de dezembro quanto nós estávamos sem sobradinho era eu acho que era 2.2 pontos pouco o que significou significou simplesmente o seguinte o que tivemos de volume útil foi praticamente a economia do dia do Rio tá certo então isso que significou em termos de reservatório tá certo então para a gente não ter dúvida do que foi feito o ano passado que tirou de entrar o volume do reservatório no seu volume morto tá certo então essa é a explicação melhor que se pode dar não é ficar comparando 2.8% de um reservatório cheio mas é quanto nós chegamos em 1º de dezembro certo que foi exatamente a economia que nós projetamos para o dia do Rio dentro disso nós temos duas apresentações pela Ana sobre o dia do Rio o primeiro da superintendência de fiscalização para atender até um questionamento feito por Pernambuco e quanto como é que era feito e as dúvidas que Pernambuco levantou se o número da gente estava levando em conta as coisas certas então vamos apresentar agora Bom, bom dia a todos aqui é a Alain superintendente de ajuntos de fiscalização da Ana essa apresentação tem duas partes eu vou só fazer um histórico atualizar os dados de acompanhamento das restrições de uso da água na bacia no dia do Rio principalmente e depois o Luiz Henrique da SRE vai falar um pouco das projeções na importância de continuação do dia do Rio pode passar então atualização dos dados só para relembrar todos o nosso maior acompanhamento está sendo feito por dados de consumo de energia elétrica porque por conta da tarifa verde os usuários captam água para irrigação tem medidores especiais de consumo de energia elétrica e a gente tem uma resolução conjunto com a ANEL que nos permite acessar os dados de consumo de energia elétrica das bombas dos grandes consumidores de água na bacia principalmente então esse é um dado muito relevante a gente nunca teve acesso a esse tipo de dado e isso tem nos dado a oportunidade de controlar efetivamente avaliar o que está acontecendo nos darmos da bacia então os dados que nós temos nessa tabela mostra ali os principais estados a gente tem para os outros estados mas o consumo está concentrado nesses aí e tem aí então o total de junho a janeiro junho do ano passado a janeiro deste ano o número de unidades consumidoras que a gente tem acesso aos dados nos três estados Minas Gerais Bahia e Pernambuco então nós temos os dados de 4.098 consumidores de água e energia elétrica na bacia que tem um consumo total em megawatts hora de 332 mil ali de junho a janeiro e a maior parte desses alguns desses usuários nós temos os dados diários que nos permite então avaliar se o aquele consumidor reduziu interrompeu a sua captação e reduzir o consumo de energia elétrica naquele dia então a gente tem aí dos 4.098 nós temos dados dos 310 consumidores de energia os maiores consumidores de energia então isso representa é um único usuário que a gente tem em Minas Gerais que é o projeto Jaiba a gente tem isso representa 11% do consumo de Minas Gerais mas na Bahia e Pernambuco a gente tem 80% do consumo com dados diários então se somar tudo isso a gente tem 50% do consumo total então 50% daqueles 332 mil a gente tem os dados diários então é bastante relevante a quantidade de usuários que a gente tem com dados diários e esse gráfico aí embaixo mostra o consumo total mensal desses 3 estados de maio do ano passado junho quando começou o dia do Rio até janeiro desse ano e a gente vê que houve um crescimento que já era esperado durante o período de estiagem a linha verde e a linha laranja ali aumenta um pouquinho e em dezembro teve uma queda muito significativa do consumo em Minas Gerais porque ali começa o período chuvoso e a irrigação reduz naturalmente nesse período que não coincide com as outras linhas tem uma comparação que não está aqui mas só comparando dados mensais com os dos outros anos essas curvas estão todas abaixo do que ocorreu no ano de 2016 2015 2015 talvez a gente possa apresentar isso em uma próxima oportunidade mas a informação é que elas estão em torno de 10 a 15% abaixo dos consumos dos anos anteriores em termos de média mensal mas o que é mais relevante eu acho que pode passar ao próximo slide eu vou mostrar agora então em Minas Bahia e Pernambuco como é que está esse consumo onde a gente tem os dados diários então nos dados esse é um gráfico do consumo diário basicamente do projeto de Aiba e a gente vê que essa variação é a interrupção da captação no dia do Rio na quarta-feira então toda quarta-feira ele tem parado de fato isso também tem sido corroborado depois eu vou mostrar mais adiante que além desse monitoramento a gente tem informações semanais recebidas via e-mail da leitura dos hidrômetros o outro equipamento de monitoramento das captações de água então de fato tem ocorrido essa redução quando veio em dezembro a redução foi muito maior como a gente mostrou até pelo período chuvoso houve uma redução maior nas captações lá do do projeto de Aiba e aqui essa tabelinha mostra o consumo médio em cada dia da semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta a média e 64 megawatts a média sem a quarta feira 70 megawatts hora uma coisa que a gente está pegando é que você tem uma redução já menor no fim de semana então para você ter a média mais real é importante tirar o fim de semana da conta mas o fato é que em média na quarta-feira a redução tem sido 56% é bom lembrar que esse perímetro de irrigação atende também consumo humano não é só irrigação então algum bombeamento acaba tendo e é isso que a gente vê não é totalmente zero o consumo porque o consumo humano precisa ser preservado mas a redução em média em média foi de 8% aí em Minas pode passar para o próximo na Bahia são 227 consumidores que tem das diárias representam 80% da demanda na Bahia e toda quarta-feira está se reduzindo a quase zero no consumo desses grandes consumidores então a redução média é maior até do que em Minas e em média está dando uma redução de 10% só para esclarecer a conta que está sendo feita é o seguinte é o consumo se não houvesse dia do Rio então se repetisse a média de consumo dos outros dias que aí essa média sem a quarta que é 477.8 megawatt hora comparado com o que aconteceu na realidade com o consumo com essa redução aí de 470% nas quartas então isso no total de consumo de energia ao longo desses meses todos a redução comparando com o dia do Rio sem o dia do Rio a redução foi total de 10% no consumo de energia elétrica que é também equivalente ao consumo de água e o retrato em Pernambuco é semelhante também o mesmo gráfico de consumos diários mostrando aí a redução toda quarta-feira redução significativa e também chegando aí a redução média de 11% na comparação dos dois cenários com o dia do Rio ou sem o dia do Rio se não tivesse o dia do Rio a gente teria consumido 11% a mais não não só estou esperando os colegas e aí esse é o total se somarmos se somarmos todos os 310 usuários que representam metade da demanda de energia elétrica na bacia que tem das diárias só um minuto é porque tem alguém com o microfone aberto que pudesse fechar é ok vamos então a gente chega a esse total de de 10% tá de redução que de fato ocorreu tá bom pode passar para o fim além desse controle a gente tem como eu falei os maiores usuários da bacia são cerca de 50 60 usuários além do consumo de energia eles nos reportam a especialização da ANA todas as semanas né o registro dos seus hidrômetros né comprovando que eles pararam na quarta-feira e esse gráfico mostra o número de usuários que tem nos reportado a cada semana então isso cresceu rapidamente logo lá no início do dia do Rio e tá aí em média o número é de 50 usuários então 50 maiores usuários da bacia toda semana a gente tem esse dado porque o dado do consumo de energia elétrica é defasado né dois meses a gente como eu mostrei o dado aqui o dado até janeiro nós recebemos também o dado de fevereiro e nós estamos processando então tem uma defasagem para você saber o que aconteceu com base no consumo de energia elétrica mas nós estamos acompanhando esses maiores usuários semanalmente né 31 usuários nós selecionamos uns 100 usuários seriam os maiores mas tem 31 usuários que nunca enviaram informações para nós já foram autuados pela fiscalização com advertências e multas tá e tem 17 usuários que comprovaram que não estão de fato captando nós e o usuário tem a autorização autórdia mas ele não está usando água é zero então tem por um lado também tem essa questão de que há usuários autorgados daquela nossa conta lá que não estão usando de fato né bom é isso eu tenho um último slide que é só um resumo depois para vocês verem no detalhe existem casos especiais que nós estamos atendendo dependendo da situação de indústrias de períodos de irrigação que tem dificuldades operacionais em relação ao horário então então o dia do Rio não precisa ser de meia noite a meia noite né então pode ser de 7 da manhã 7 da manhã então os horários as especificidades de cada caso são recebidas a gente recebeu até um perímetro recentemente que teve um problema lá de interrupção de energia elétrica por 3 dias seguidos e aí ele nos pediu o consumo de água até para abastecimento público dentro do perímetro estava interrompido e aí ele nos pediu para flexibilizar aquela uma quarta-feira específica e isso foi feito por conta de uma crise de uma emergência ali na situação e tendo em vista que a parada de fato ocorreu nos outros dias então é assim casos especiais a gente tem recebido formalmente e temos analisado junto com a superintendência de regulação então em resumo o que a gente tem a reportar é isso o dia do Rio tem funcionado tem dado essa redução aí em média de 10 a 11% tá ok e agora o Luiz deve continuar com outras avaliações obrigado bom dia Luiz Henrique da ANA essa apresentação é mais no sentido de a gente já tinha feito a apresentação anteriormente tinha chegado a alguns números e essa apresentação é mais no sentido de corroborar o que foi feito foi apresentado anteriormente devido ao setor de irrigação apresentou na semana passada e usando inclusive dessa vez a mesma metodologia algumas premissas para a planilha que a gente vai apresentar aqui é que a vazão média anual otorgade se já apresentou inúmeras vezes aqui nessa sala de 211,5 mais de cor por segundo sendo que não foi não é essa a vazão que a gente utiliza para fazer a projeção para o dia do rio e o impacto sobre os reservatórios mas sim a média sazonal do período seco que é de junho a novembro que aí cresce para 297 mais de cor por segundo e na verdade também já tinha comentado isso na semana passada a consideração também das vazões mais críticas afluentes registradas em 2017 uma defluência média também de 600 metros por segundo na apresentação anterior a gente tinha chegado a números em torno de 2,5 metros por segundo de economia sobre o volume útil sendo que foi uma estimativa um pouco mais simplificada não considerava o número de exato de quartas-feiras na semana se ia ser 4 ou se seriam 5 quartas-feiras vamos ver agora como é que fica com a apresentação um cálculo uma estimativa mais detalhada bom, é uma planilha elaborada e aí como eu falei você parte de uma apresentação estimativa mais detalhada considerando o número exato de quartas-feiras em cada semana e de forma resumida para não se debater muito dos números aí a gente chega a uma diferença no caso de utilização do dia do rio de 2,8% do volume útil se não houvesse o dia do rio o Joaquim já explicou que a ONS não usa na curva de segurança não leva em consideração o dia do rio então nesse caso a economia ou seja um volume a mais de 2,8% sobre o volume útil a gente tinha apresentado antes um valor que era uma estimativa de 2,5% mas não tinha considerado tantos detalhes assim como o número de quartas-feiras em cada semana e esse resultado implica uma economia de 13% a mais de água em 1º de dezembro deste ano aí já não estou falando mais do volume útil mas do volume lá projetado para 1º de dezembro significa uma economia de 13% em cima considerando-se o dia do rio as restrições de uso nas quarta-feiras pode passar bom então é muito rápido o dia do rio propicia um ganho de cerca de 2,8% no volume útil de sobradio em 7 meses de maio a novembro de 2018 a aplicação do dia do rio estima-se um acúmulo maior de água em sobradio de 13% lá em 1º de dezembro de 2018 então esses números eles corroboram o que a gente tinha apresentado aqui há duas semanas atrás então essa apresentação é mais no sentido de usar a mesma metodologia que foi usada pelo setor de irrigação e mostrar mais uma vez que os números estão estão certos então é basicamente isso que a gente tinha para apresentar e qualquer dúvida a gente está aqui para fazer o debate ok bom eu vou dar oportunidade aos estados a fazerem considerações não sei se o Igan voltou o Igan não o Igan não voltou então Bahia não sei se o Marcelo Joaquim os dois vai ter a oportunidade dos dois comece por um comece pelo INEMA aí por favor ok Joaquim eu acho interessante esses estudos que vocês apresentaram a gente acha que nós concordamos aqui o INEMA um órgão que hoje em dia atua aqui no estado tanto com a questão ambiental como a questão dos ecossus entende que o dia do juiz tem esse papel importante acho que continua tendo acho que tem um valor inclusive simbólico em relação a isso mas também a gente considera de que nada impede que essa discussão possa ser eventualmente aprofundada e que algum tipo de distorção algum tipo de correção de rumo para que beneficie a todos e não apenas prejudique certos segmentos se levar em consideração mas eu achei bastante oportuna a apresentação que a Ana fez inclusive acho que mostra exatamente a atitude correta e acertada que nós tivemos coletivamente aqui em adotar o dia do rio mas acho que a gente tem que avaliar alguns aspectos de algumas reivindicações de alguns segmentos para ver se é pertinente ou não sem preconceitos porque é bom que se tenha que a água é um bem público pertence a todos tem prioridade de uso mas tem atividades econômicas que tem impacto importante na atividade da vida das pessoas que lá vivem que também leva em consideração mas eu reafirmo aqui a posição do Inema o Inema tem intenção continua com o dia do rio seguindo sempre a orientação que a Ana tem adotado para a cara do rio a gente tenta transportar para o estado da Bahia nos rios de domínio do estado mas que a gente tem que com essa ressalva de que a gente pode realmente sempre discutir sem muita emocionalidade ok obrigado Marcelo ok doutor Joaquim estou fácil já ter um panorama realmente nós estamos de acordo com o que está sendo feito agora tem um número de 13% que é bom e seja esclarecido nós temos uma projeção de chegar no final do ano com em torno de 15% a 16% em sobradinho a gente não vai chegar com 13% a mais ou seja a gente não vai chegar com perto de 30% com esse dia do rio vai ser 13% em cima dos 15% veja se eu entendi é 13% em cima de do que vai chegar de 15% então se tinha 15% com 13% em 15% vai chegar a 17% alguma coisinha então não é somando 13% a mais é do que vai chegar 13% a mais só do valor absoluto não relativo mas não é somando 13% não é só isso o número foi apresentado aí passamos de 17.1 mais 2.8 acima dele tá então esse é o número vai ficar 19.9 tá ok ok foi o que eu entendi apenas para deixar claro aí que um é 3 e abaixo é 3 em cima dos 15% pernambuco agora oi Joaquim sim para quem vê bom a apresentação é bastante esclarecedora a apresentação do mês anterior foi a que eu tinha olhado na reunião eu acho que tem dois informações importantes uma que você bem colocou nas projeções feitas pela ONS não se leve em conta o impacto do dia do Rio tá certo é uma outra informação que eu acho também interessante se você olhar a apresentação a do mês de abril né é ela mostra que de alguma forma é houve uma transferência né de retirada de vazão por exemplo é na hora que se deixou de tirar na quarta-feira passou a se tirar um pouco mais nos domingos tá certo por outro lado né com base no que foi apresentado pelo pelos irrigantes isso traz um aumento de custo seja talvez por hora extra seja o custo da energia eu não saberia dizer exatamente tá certo então de alguma forma eu acho que isso nos dá um indicativo né veja se há uma transferência mesmo que parcial né do volume de água que era retirado na quarta para o domingo isso gera um aumento de custo talvez é avaliar o que aconteceria se eu devolvesse esse volume para quarta-feira talvez aí esteja um caminho para a gente amenizar né reduzir ou buscar uma redução é da 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 do limite de retirada né no dia do rio e ao mesmo tempo reduzir o custo do setor tá certo eu tô falando assim bem rapidinho porque minha conexão tá o caos aqui cai a cada 3, 4 minutos mas eu acho que eu me fiz entender né seria a gente avaliar o que é que se transferiu para o domingo né ou seja se eu devolver ele para a quarta-feira já que o custo reduziria estaria um ganho ao setor de irrigação essa é a colocação só para esclarecer o pessoal mostrou que os números foram de redução entre 10 e 11% de redução efetiva tá certo levando em conta qualquer outra transferência que possa ter acontecido de dias mas em termos de média o número é 10 a 11% se nós estamos falando de 297 metros por segundo 10% dá pelo menos 30 metros por segundo de redução efetiva então não se consegue transferir eu moro em Brasília e Brasília tem um racionamento um dia em cada sete na minha casa nunca faltou água por conta de que temos uma cisterna e todo mundo faz isso só que o consumo real de Brasília caiu mais de 10% porque todo mundo tem não consegue repor nos dias que falta água e na sequência as pessoas economizam e fazem isso então se o setor abastecimento urbano consegue uma redução de 10 a 11% eu imagino que ninguém bota água na planta sem ela querer tá certo tem uma capacidade de campo tem toda uma instituição aí que de colocação da parte ótima da planta que você não consegue no dia seguinte botar o dobro e resolver o problema tá mas isso é um detalhe que eu não vou entrar bom então entendido isso é Sergipe Joaquim sem comentários Alagoas Joaquim não há comentário não ficou bastante lucidativa aí a apresentação tá bem clara ok eu vou dar oportunidade aos projetos de irrigação Jaiba Joaquim eu queria aqui reforçar o posicionamento aí do nosso colega do Amaury lá do Nino Coelho não em termos de número né mas assim existe um desconforto né generalizado aí de todos os períodos de irrigação né com relação economicamente né operacional essa é uma realidade que a gente vive né eu gostaria que você levasse em consideração todas aquelas particularidades né que foi feita na apresentação de todos os períodos né e que avaliasse essa proposta dele como sendo de todos os períodos né de reduzir para 12 horas né o dia do rio gostaria de reforçar isso também isso é um pleito também de todos eu acho que é importante todos serem ouvidos e conscientizados das coisas é bom vamos agora para o Nino Coelho de novo se vocês só alguma consideração adicional depois de de ouvida também as apresentações da Ana tal não mais sobre números mas sobre conceitos né Joaquim só vingando a Priscila de Jaiba 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 também quer conversar tranquilo é Priscila se você quiser comentar também tem oportunidade não tem problema não porque a gente não está ouvindo você é isso que eu estou dizendo peraí só um minuto que eu vou vou abrir o seu microfone peraí pode falar não é só para complementar mesmo com relação a a solicitação inicial né de flexibilização para as 12 horas porque apesar de todos termos colocado nossos pontos né nossas dificuldades inicialmente essas 12 horas elas resolveriam nossos todos todas as as nossas colocações de todos os distritos apesar de serem diferentes ok é bom então Nilo Coelhos agora você pode comentar é Joaquim mais uma vez o que nós estamos a comentar que pela apresentação que você fez nós entendemos que quando se aplicou o dia do Rio a projeção do INS chegava a 2.8 se tivesse usado o dia do Rio não tivesse usado o dia do Rio então provavelmente o Sobretino tinha chegado a 0% ah se esse princípio eu entendi dessa maneira é exatamente esse 2.8 é exatamente o que nós entendemos que foi o ganho com o dia do Rio tá certo e você pode continuar perfeito então se esse 17.1% que está sendo previsto pelo INS para 1º de Dezembro a apresentação de hoje se continuar com o dia do Rio chegaremos na estimativa em Dezembro com 19.9 muito acima dos 15% então se nós usarmos se acabar o dia do Rio vamos chegar a 17.1 então estamos acima dos 15% então realmente é um argumento que está acima da meta dos 15% que foi tratado há meses atrás nesse fórum tá certo e não daria impacto na projeção que o INS fez usando também o pior ano que foi 2017 tudo mais como média então dessa maneira eu vejo favorável tá certo que nós tenhamos um aval de todos os senhores em termos esse do Rio cancelado para 12 horas junho e julho e de agosto a dezembro a gente acaba com ele até porque lá para outubro novembro de dezembro quando começa o período chuvoso se chover a gente não vai nem precisar desse rio porque vai cair muito esse uso d'água como vê que em dezembro choveu no Alto São Francisco lá em Três Marias e que vai ser que no Rio de Janeiro caiu o uso de energia elétrica porque basicamente choveu o mês todo ninguém usa como aqui também ao longo desse mesmo semestre teve o mês de junho o mês de fevereiro mesmo na minha propriedade só usei que eu uso 50 mil metros de cubo de água só usei 3 mil metros de cubo de água porque choveu parcelado durante o mês de fevereiro vários 15, 20, 30, 40 milímetros então como choveu no mês de fevereiro mais de 120 milímetros praticamente eu só usei 2% 1% aliás 4, 5% do que eu uso normalmente para o mês por isso que eu vejo favorável por esses números que nós acabamos de ver que a gente não sabia que o ANS fazia uma projeção não considerando o dia do rio então hoje como isso é posto a gente está sabendo dessa maneira também a gente nunca perguntou entendo que é de se analisar a possibilidade disso até porque os estados com exceção do INEMA foram neutros então não teve objeção entendeu dessa maneira e quero mais uma vez justificar que com isso nós vamos ganhar com os produtores de um modo geral que os águas do São Francisco fazer transplantes de culturas na quarta-feira que não estava sendo feito e vai reduzir um pouco o uso em outros horários ok mas você reconhece a importância que foi o dia do rio o ano passado né eu já disse no começo Joaquim foi de uma importância não não é isso que eu estou dizendo para a gente não ficar escutando em dúvida o ano passado porque aí depois então a gente se tira esse ano porque o ano passado nossa projeção era zero chegou em 2.8 que foi exatamente o dia do rio né então acho que era concordo com você plenamente foi oportuno decisivo e correto desde 2015 que a gente participa assiduamente de duas discussões começamos desde Brasília quando não tinha semana aula por videoconferência e a gente colocava tá certo a posição do Nilo Queiro mas hoje a posição da irrigação do Vale do São Francisco é isso claro é o sistema de árigo não você tem importância ímpar foi o dia do rio ok então nós estamos abertos então estamos abrindo o assunto exatamente porque nada é imutável nisso então tudo foi feito em função das projeções futuras se o ano passado era imprescindível o dia do rio esse ano é a abertura como já houve para uma flexibilização de aumento de vazão pra tudo já tem uma certa abertura em função dos níveis que alcançamos que foram fruto de sacrifícios os níveis que nós estamos hoje foi fruto de sacrifício de termos passado todo o período chuvoso com 550 metros por segundo isso foi um sacrifício para todos mas que foi recompensado com os níveis atuais dos reservatórios bom eu passo eu sei que o Torão está também e outros projetos se outros projetos quiserem nesse momento comentar Torão Joaquim bom dia a todos tá certo Walter pode falar primeiramente a gente fica grato pela concepção fale só um pouco mais alto sim fale só um pouco mais alto primeiramente a gente fica grato aí pela concepção de toda a equipe não somente perigados a todos vocês aí em relação ao ano 2017 que de fato foi crucial essa essa solução tomada de ter o Dia do Rio como sobradinho mas já mudou mudou então dentro do que a gente também compactou de positivo e compactou para os outros os Torão é porque você está cortando se você tirar a sua imagem só só para facilitar você se você tirar a imagem ficar só com som você fica com mais mais estrutura de conexão tira só a imagem tá e você transmite só o som que você melhora a parte de conexão porque não gasta com imagem tá mas nós estamos entendendo que você está corroborando com o 2017 e está também refletindo sobre 2018 da necessidade de mudar mas termine pronto aqui basicamente é isso dou os parabéns a todos o 2017 foi um suporte de trabalho baseado não somente no dia do rio como somente também a questão da baixa da vazão dos reservatórios então foi um conjunto de ações e vamos ver agora em 2018 quando temos uma folga maior os próximos meses e o término do rio é bastante positiva para a agricultura irrigada como foi demonstrado aí nas apresentações nas falas dos amigos aí produtores ok muito obrigado pela apresentação pela fala agora eu passo para a CODEVAS a superintendência regional se quiser também despertar ou as pessoas que estão aqui na sala CODEVAS bom eu vou começar pelas pessoas da CODEVAS aqui na sala gostaria de questionar o distrito os distritos de irrigação sobre o se eles levantaram levar em consideração solicitar a flexibilização do dia do rio para todos os dias se em vez de ter um dia só cortado cortar como foi feito para a Votorantim se não me engano estava lá uma economia diária de 14% irriga todo dia mas uma economia bom depois a gente vai abrir de novo vamos ouvir todos depois alguém pode se posicionar o que ele está dizendo é o seguinte como existem algumas indústrias que não podem ficar um dia sem água por conta de fornos esse tipo de coisa então a percentagem de em torno de 14% que representa um dia em 7 de maneira continuada então um compromisso de todos baixarem de 14% no seu consumo de água é isso que ele propôs mas vamos discutir na sequência tem algum outro projeto de irrigação que gostaria de comentar não eu vou dar oportunidade agora ao comitê de comentar sobre essas discussões que nós estamos tendo aqui bem nós estamos acompanhando a discussão vou reiterar que para nós o parecer da equipe técnica da agência nacional de águas é fundamental e o seu entendimento também sobre a reivindicação vamos acompanhar a agência nacional dessa questão quero lembrar também que é um assunto complexo tem sempre dois lados é claro que o dia do rio implica em restrição de uso mas uma restrição de uso que melhora as condições estratégicas dos reservatórios e é benéfico inclusive para os próprios irrigantes uma vez que nós estamos num processo de recuperação dos reservatórios não sabemos como isso irá ocorrer no futuro mas todos sabem que depois de uma estiagem muito prolongada e é o caso da nossa que ainda não terminou a recuperação futura dos estocos dos reservatórios vai demandar segundo vários especialistas mais de um ano favorável então gostaria que a discussão também se colocasse nesse contexto mais estratégico do que é que nós queremos como segurança hídrica para o futuro e em terceiro lugar me parece que um integrante essencial desse processo que é o IBAMA do ponto de vista de um usuário que não tem possibilidade de se expressar que a biota digamos assim os peixes e as plantas é evidente que a ausência do IBAMA em sua visão digamos assim não completa o quadro de observadores que seriam necessários para se formar de fato uma conclusão mais segura e além disso me parece que os estados que estão ajudantes de todo esse processo como Alagoas e Sergipe são fundamentais no contexto da opinião que tem sobre isso como de fato não se pronunciaram fica evidente que ou concordam ou não ou não tem opinião sobre isso enfim mas para encerrar nós consideramos que todas as reivindicações e demandas são legítimas entretanto do ponto de vista do equilíbrio geral dessa visão mais estratégica nós vamos deixar para que a agência nacional do ponto de vista de fato dê a palavra final sobre essa questão bom dia muito obrigado obrigado Anivaldo o Ibama estava na reunião conectada agora eu não sei Romeu se você ainda está na reunião ele que eu não estou ele estava numa cidade do interior numa fiscalização não sei se ele caiu no meio da da apresentação mas o Ibama está acompanhando viu Anivaldo estou aqui você me ouve estava com áudio fechado aqui pronto então Anivaldo esse é o Romeu é o responsável pelo Ibama sobre as questões de fiscalização na bacia do São Francisco tá então ele estava ouvindo você ouviu toda a apresentação ou o Romeu? ouvi toda a apresentação toda a discussão ok ok então pronto obrigado Romeu então podia estar com a palavra oi alô você está com a palavra Romeu ok eu entendo eu entendo que o dia do rio ele teve sua importância no passado como também tem a sua importância presente e que nós temos que fazer uma avaliação dessa proposta colocada para a vinculação dos impactos futuros o fato de estar acima de 15% não elimina os impactos a biota nem os impactos ecológicos muito longe disso nós observamos ao longo do tempo que deixamos de ter impacto acima de 800 somente acima de 850 então não é uma questão tão simples mas também não é uma questão de ferro e fogo eu acho que se pode avaliar essa proposta colocada de redução de 12 horas quais são os impactos associados entendendo como foi dito aí que no período chuvoso há uma redução maior então isso é um compromisso muito dezembro dezembro a partir de novembro principalmente em razão da piratema é um período crítico então se isso casar com o regime de chuva e houver uma diminuição efetiva há uma avaliação que pode ser feita eu acho que a gente precisava aí talvez dessa semana para fazer uma avaliação um pouco mais robusta vinculada aos impactos que nós tivemos acompanhados na redução de 1.300 até o momento para ter uma posição mais firme na próxima reunião Obrigado Romeu é claro hoje essa reunião ela não tem esse caráter de martelo então foi uma reunião até eu pedia desculpa pelos que eu sei que muita gente teve transtornos para acessar hoje tudo mas era importantíssimo continuarmos com a reunião tá certo então e o grau de comparecimento foi adequado todos os estados praticamente estão presentes tá certo então e o que você está colocando tem absolutamente razão quer dizer a gente precisa de um certo nivelamento inclusive uma conversa entre Ana e Bama e tudo mais no sentido de chegarmos a uma proposta que tente levar o melhor para os usuários e para a bacia então acho que as duas coisas tem que ser vistas nesse contexto os usuários e a bacia não pode ser só para a bacia também não pode ser só para os usuários as duas coisas tem que serem ponderadas certo bom hoje na mesa tem apenas uma proposta não quer dizer que a única que vai ser analisada que foi feito pelo Nilo Coelho de redução para 12 horas limitado aos próximos dois meses à frente mas outras propostas podem surgir com certeza devem surgir e nós vamos ter que trabalhar em cima delas alguém mais a defesa civil a proposta da CODEVAS foi colocada também com razão vocês estavam corrigindo existe uma proposta feita pelo TEC da CODEVAS de um compromisso de redução não através de um único dia mas no período um certo compromisso de redução no consumo mensal vamos dizer assim no entorno do número que a gente está discutindo que continua sendo efetivamente que nós estamos praticando na parte de 10 11% do consumo que foi o que foi verificado nos últimos tempos a defesa civil nacional gostaria de comentar bom dia acho que colaborando com o colega da CODEVAS aqui do ministério da integração também parte nossa do ministério e com relação àquelas informações que vocês colocaram que tem cerca de 10% dos usuários dos grandes usuários que também não encaminham informação nenhuma estão sendo atuados e tudo mais seria oportunidade desse pessoal entrar realmente no âmbito desse controle se comprometendo no sistema economizar o equivalente ao dia do Rio e aí a partir daí sim encaminhando as informações para a ANA isso poderia ser revisto em 2, 3, 4 meses à frente eu acho que com isso se conseguisse chegar ao mesmo na economia como propôs o pessoal aqui da CODEVAS acho que seria interessante até para não ter prejuízos econômicos para o setor vamos dizer assim começaria a enxergar informações mais rápido para a ANA autodeclaratória através dos e-mails e depois de 2 meses se confrontar isso com realmente o consumo de energia com isso acho que seria possível de certa forma trazer essa economia não trazendo prejuízo para o setor ou seja só estou colaborando aqui com o pessoal da CODEVAS tem aspectos diferentes quer dizer aí os projetos de irrigação vão ver como é possível fazer essa adequação mas eu só digo que é diferente o processo industrial do processo agrícola processo industrial tem uma conotação que você pode simplesmente em vez de produzir 100 produtos produzir 95 produtos no projeto agrícola você tem culturas permanentes em todas as outras coisas que se estão bem atendidas no sentido de uso racional da água quando você tira qualquer água ela causa um certo prejuízo então tem essas coisas de diferença que podem ser vistas pelos quartos agrícolas e eles poderem comentar na próxima reunião eu não vou pedir que nenhum deles se posicione hoje ouvindo pela primeira vez uma proposta que estudem e também façam avaliações dessa proposta que a própria Codevás está colocando aqui de uma maneira complementar tá certo? Bom sobre esse aspecto então a primeira verificação é que o que nós fizermos vai somar ao que está acumulado previsto quer dizer isso é uma coisa boa a segunda coisa é Pernambuco mesmo coloca e Sergipe coloca nós estamos fazendo todas as nossas projeções com o pior cenário com as piores vazões se na sequência ficarmos com um pouco mais de folga em relação sermos como estamos hoje sendo a terceira pior não a pior isso tudo é ganho adicional que fica nos reservatórios tá certo? há uma discussão também que o Ibama começou a colocar hoje que é preciso que nos meses mais críticos lá pra outubro novembro tá certo? também se pense em aumentar a vazão do São Francisco para atendimento a alguma necessidade então todas essas questões tem que ser vistas né? então é é é pensadas tá? então é eu esse esse tema vai ficar em aberto né? no sentido de todos vamos refletir sobre o tema e eu acredito que nós estamos chegando a um ponto de começarmos a afunilar para propostas efetivas né? então é todos tem é eu conclamo a todos na próxima reunião ou antes mesmo se tiver isso que já já propô de alguma maneira pra agência nacional alguma alguma proposta no sentido de que na próxima reunião a gente possa trazer considerações em cima do que foi apresentado hoje foi apresentado hoje foi essas duas propostas de 12 horas e uma redução no entorno de 10 11% que é o que está se verificando de uma maneira continuada sem ter em um em um único dia mais na média pelo menos do mês né? então são as duas propostas hoje que estão em discussão e também é o alerta do Ibama de necessidade de termos é algum tipo de aumento de vazão no período mais seco do ano para atendimento a questões ambientais né? então essas coisas estão registradas vamos estudar sobre isso e a agência se compromete na próxima reunião a trazer avaliações sobre essas propostas e alternativamente alguma proposta que ela considere também compatível com esse atual momento tá? alguém gostaria de comentar para fechar esse assunto antes de entrarmos nos assuntos de natureza mais gerais para fechar esse assunto alguém tem alguma fala adicional? não então vou abrir agora para a terceira parte da nossa reunião que são assuntos de natureza geral tem algum assunto de natureza geral que as pessoas julguem que deviam compartilhar com todos aqui Joaquim por favor doutor por favor doutor Divaldo olha na última sexta-feira estivemos na pós-do-ví exatamente no povoado Resina tínhamos feito uma parceria atendendo a uma demanda do INCRA do Ministério Público Federal que em acordo também com o ADESO concluiu que precisávamos construir um pequeno trecho de escada para atender a esta comunidade e a outra com acesso primeiro a máquinas e depois a caminhões que possam regularizar o abastecimento de água potável visto que aquelas populações estão sofrendo com problemas de água com alto teor de salinidade então sexta-feira o comitê que vai financiar essa construção desse trecho de escada fomos lá para o povoado para assinar ordem de serviço e a partir de agora não vai demandar muito tempo esse trecho de escada estará construído a partir daí a DESO poderá construir um poço profundo e como tal resolver a situação nessa parceria eu não só estou comunicando isso mas sobretudo queria encaminhar a DESO um assunto que surgiu lá com a comunidade que soube que o abastecimento do carro-pipa que é essencial neste momento inclusive é uma questão de saúde pública seria suspensa não é então eu eu orientei os que se dirigissem ali a SEMAR a SEMAR para resolver esse assunto me parece que pode estar havendo algum equívoco que faz parte desse grande acordo não é que essa população não seja submetida à ingestão de uma água que causa evidente prejuízo à saúde pública então gostaria que a SEMAR SEGIP e o com a DESO apurasse essa questão e evidentemente que se não for um equívoco que não proceda à suspensão desse abastecimento com o carro-pipa até porque uma solução definitiva estará a caminho dentro de um prazo razoável e isso faz parte evidentemente de todo o contexto da nossa parceria evidentemente vou aguardar esses esclarecimentos porque pode ser que tudo não passe de um mal entendido então era essa questão que eu queria levantar aqui ao final obrigado ok eu não sei se a DESO nesse momento quer alguns esclarecimentos se tem ou se precisa de um tempo para responder Napoleão hoje para mim a informação até isso aí eu não entendo o cimento desse procedimento em base à suspensão do carro-pipa naquela localidade mas eu vou me gerar mais profundamente sobre isso e depois eu dou retorno a vocês ok eu não sei se a defesa civil também nacional tem alguma coisa com relação a isso eu não sei se tem uma participação também da defesa civil nacional nesse processo sim a defesa civil nacional através do mapa de secas da FUNSEME realmente anda reavaliando algumas localidades só um parêntese aí que o mapa não é da FUNSEME é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o o é o nós já dissemos isso a defesa civil sim é em função né desse monitoramento algumas regiões estão sendo realmente reavaliadas na questão da operação de carro pipa mas eu considero que os municípios que tem outras demandas como o caso aí da salinidade com certeza após declarar né situação de emergência a defesa civil vai atuar assim com a continuidade do da operação do carro pipa né acho que seria só alguma adequação não no sentido geral mas particular é eu posso inclusive me comprometer que na próxima reunião verificar com o pessoal lá do socorro né é e trazer informações para colocar aqui na mesa para vocês ter informação mais precisa ok e eu gostaria que você reforçasse isso que você colocou que na verdade não é falta d'água por causa da chuva mas por conta da condição de salinidade que está se enfrentando que independe dessa do quadro que choveu ou não na bacia né exatamente a gente tem uma atuação que é generalizada quando né é decretado através do estado né ou toda a própria defesa mesmo né em função de de alguns parâmetros e é atendido geralmente os municípios que estão dentro né das secas extremas agora realmente como houve algumas recargas em alguns locais a defesa civil né não não em função né de vamos dizer assim uma alteração da operação mas é do cenário com certeza municípios com problemas específicos continuam e continuarão sendo atendidos ok muito obrigado pelo apoio se você pudesse levar isso então Anivaldo dois compromissos um da defesa civil nacional em reafirmar isso que foi colocado no sentido de que lá é uma questão diferente em função não é da chuva mas das condições de captação e o segundo do Napoleão também levantando localmente o que está acontecendo então essas duas coisas eu acho que atende a preocupação do Anivaldo e vão dar uma posição mais concreta sobre o que está acontecendo alguém tem mais algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento Ibama Joaquim sim por favor Ibama só para informar o pessoal nós estamos fazendo um trabalho junto a DEMA que a agência do meio ambiente do Sergipe de regularização e licenciamento de tanques rede ao longo do São Francisco vincular as colônias de pesca desde Lívia das Flores até Gararu aqui no Baixo São Francisco que vão totalizar por volta de 350 400 tanques rede que nós estamos monitorando já pensando numa minimização do impacto da pesca no momento de piracema e defesa tá então a gente já está trabalhando isso junto a DEMA a ideia é que agosto ou setembro esteja concluído e tenha uma segurança maior alimentar para os pescadores aqui para a população ribeirinha ok muito obrigado por essa informação adicional na reunião passada o comitê cobrou de maneira adequada uma posição da agência sobre alguns pleitos que tem com relação a recursos para qualidade de água e nós estamos aqui com a representante da superintendência da agência nacional que cuida desse assunto a Flávia que vai prestar os esclarecimentos que foram solicitados na reunião anterior por favor Flávia Oi é que a agência Peste Vivo nos encaminhou uma minuta de termos de referência uns 10 dias atrás e a gente fez contato com a nossa área que é responsável pela rede nacional de monitoramento da qualidade de água que é a SGH e já analisamos o termo de referência e na próxima terça-feira dia 5 a gente marcou uma videoconferência com a agência Peste Vivo para fazer as considerações que a nossa área tem sobre essa minuta de termos de referência então no próximo dia 5 vai ser feita essa reunião eu acredito que o comitê deva participar também e a gente vai apontar algumas coisas que a área técnica percebeu nessa minuta de termos de referência mas acho que até o final desse mês esse termo já deve estar mais redondo que aí depois são todos os procedimentos que a agência Peste Vivo tem para lançar o edital para licitar a empresa e todo o curso normal de licitação que é feita pela agência Peste Vivo obrigado pelas informações eu acho que Anivaldo que isso e Peste Vivo e a agência no sentido isso satisfaz vocês no sentido de aquele questionamento foi feito a única coisa que ficou mais clara para todos também é que esse pleito entrou há 10 dias né não é só para também não pensar assim que a gente estava sentado em cima foi 10 dias segundo o levantamento que a gente tem aqui da gente mas eu acho que essa solução com cuidado agora é adequada para todos não sem dúvida Joaquim é uma é uma parceria que evidente e por vários motivos poderia andar mais rápido que a questão da qualidade é urgente mas temos a frente aí na desse processo a doutora Flávia e ela sem dúvida pessoa extremamente competente e e leva essas coisas muito a sério e nós estamos satisfeitos porque vamos partir agora porque dependia também da agência PxVivo que é a nossa agência de Bacias agilizar a minuta do termo de referência não tenho dúvida que dia 5 eu vou me esforçar para estar presente também nessa videoconferência, mas o importante é finalizar esse tema com a visão de todos e quero dizer que são recursos provenientes da própria ANA e o comitê tem no seu plano de aplicação financeira previsão de recursos suplementares que forem necessários, porque a nossa ideia é fazer um monitoramento inicial bem mais abrangente e eficiente no baixo e no submédio de São Francisco, sem descartar a evolução futura para os outros 10 juntos geográficos. Nós consideramos que só se pode falar em gestão efetiva, eficaz, quando você, dentre outras medidas, tem o instrumento do monitoramento. Então, estamos muito empenhados nisso. É importante que esse monitoramento ganhe um instrumental mais preciso e acredito que agora nós vamos começar um novo momento, assim que, aprovado o termo de referência, a gente possa já executar essas medidas e investir, de fato, permanente e sistematicamente, claro que em parceria com outros atores do processo que fazem isso, como é o caso da Chess, por exemplo, das hidrelétricas e da CEDIC, que a gente avançar bastante nessa direção. É isso aí. Obrigado, Anivaldo. Obrigado, Anivaldo. Obrigado, Anivaldo. É, a Defensiva Nacional quer fazer um comentário. Aproveitar o Anivaldo aí, o comitê, só para perguntar a respeito de Penedinho, como é que ficou a resposta, né, da empresa a respeito do reservatório pulmão que foi solicitado. Veja bem, a Casal, que é a Companhia de Abastecimento de Alagoas, nos prometeu há cerca de dois meses atrás, depois de muitas, digamos assim, muitas demandas que nós já fizemos a eles, ficaram de, em 15 dias, nos enviar o projeto, que é um projeto bastante simples, para a colocação do tanque pulmão. Evidentemente, nós vamos chegar lá com o tanque e não saber exatamente onde isso será localizado, quais serão as circunstâncias da sua. Infelizmente, depois de um ano e meio, a Casal continua sem cumprir o que foi acordado. É uma coisa extremamente, digamos assim, constrangedora, e o comitê agora vai reconvocar as pessoas que estão à frente, na sua Câmara Técnica Institucional e Legal, do procedimento de conflito, porque tudo isso teve origem numa demanda da Prefeitura de assabursoar o comitê sobre a questão da intrusão salina, para que o comitê instalasse esse procedimento, chamasse todos os atores, e como de fato nós chamamos, ficou acertado que uma dessas soluções seria o trecho de estrada, cuja ordem de serviço nós temos sexta-feira do lado de Sergipe, do lado de Alagoas, esse tanto pulmão que foi tão demandado pela Casal. Acho complicado que a Casal não se apresse, não nos dê uma resposta clara. Falei já mais de uma vez com o presidente da Casal, que nos prometeu agilizar uma coisa que já está atrasada. Trata-se de uma questão de saúde pública. Cabe a Casal, de fato, cumprir a sua parte, a sua participativa, que é mínima, diga-se de passagem, e de fato agora eu já não tenho mais nem condições de ficar novamente demandando. Nós vamos para o processo mesmo de conflito, e aí sim, dentro de um processo administrativo, vamos convidar a Casal para que, diante dos outros atores, que lá estarão presentes, que nós vamos convidar, que é a Agência Nacional de Águas, a própria CHESF, Ministério Público Estadual e Federal, a própria Câmara Construtiva Regional do Baixo São Francisco, as prefeituras de Brejo Grande e de Piaça do Sul, e aí sim, no contexto do conflito, vamos saber do porquê desse atraso, é o que nós podemos fazer, e é o que, evidentemente, dentro da nossa prerrogativa. A prerrogativa é o que a lei nacional nos demanda, num caso como esse. Esperamos que, efetivamente, essa questão seja encaminhada, porque, do ponto de vista do comitê, há muito nós já analisamos que queremos cooperar, no sentido da população de Piaça do Sul, ter mais segurança de que estará, não agora, porque estamos em um período de chuva, mas, no período de maiores fiagens, estará novamente submetida, não é, alguma situação que demanda uma intervenção imediata. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Bom dia. Eu vou dar para as últimas considerações da Defesa Civil Nacional, e a gente encerra. Vai ser breve, vai ser breve, vai ser breve. Como, Anivaldo, não foi parte do seu comentário, esse tanque pulmão foi solicitado, em questão de restabelecimento, ou seja, emergencial à Defesa Civil, juntamente com a doutora Penedinho. Ele foi negado, perante a questão do restabelecimento, por se tratar de uma prevenção. A gente fica até, queria colaborar com essa informação, para que fosse um argumento a mais para você colocar na reunião. Ok. Não, Joaquim, não, sem dúvida, a Defesa Civil, nesse caso, foi rápida, dentro das circunstâncias, resolveu a parte do problema, que é fazer a captação mais acima, entretanto, falta a segunda etapa, até, para o futuro projeto de ampliação, lá na área, que é exatamente a parte que a Casal tem que executar. A situação ficou mais aliviada, exatamente por quê? Por conta da intervenção da Defesa Civil, dessa captação mais ajuzante, e devido às chuvas, que continuam a cair nesse período no Baixo São Francisco, então, não se sente muito a necessidade da complementação desse processo. entretanto, nós, seguramente, vamos agora adentrar, né, depois de, eu acho que, de julho, que ainda será pelo churro, por aqui, agosto, mas lá, talvez, setembro, outubro, a coisa, já comece novamente a apresentar aquele quadro crítico que nós queremos exatamente. Ok, eu acho que, ok, sobre esse assunto, eu acho que a gente já debateu o necessário, eu vou dar a última palavra para o Romeu, ele queria comentar alguma coisa. Duas coisas bem rápidas, Joaquim, só a primeira, que com relação a esse assunto, eu acho que, pela fala do Anivaldo, já está caracterizado o ponto de ação do IBAMA de realizar uma notificação a casal que, caso não cumprida, esteja de multa. É a nossa parte nesse processo, porque tem a questão de saúde pública que se vincula a 6514, lei de crimes ambientais. Outra situação é a questão do mexinho dourado, que é o objeto da nossa vistoria de momento, e que há uma demanda da Chess para o IBAMA que será respondida ao longo dessa semana só para deixar o pessoal da Chess ciente e aproveitando essa videoconferente. Ok. Nossa reunião está prevista, então, para 4 de junho, às 10 horas, como sempre. Eu queria, de novo, reforçar o agradecimento pelo esforço adicional que foi feito por todos para a participação nessa reunião e conclamá-los se alguma proposta nova ou sugestão nesses dias, até lá dia 4, que não fiquem à vontade de encaminhar para a agência que ela vai analisar no conjunto das que já estão colocadas. Então, queria agradecer a todos e desejar um bom dia aos demais. Obrigado.